Olá, o Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 12 de novembro, está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A Universidade Federal do Piauí aprovou nesta segunda-feira os projetos pedagógicos dos cursos que serão implantados no campus de Esperantina. Serão oferecidas 360 vagas por ano para seis cursos, Direito, Educação Física, Serviço Social, Ciências Contábeis, Música e Nutrição. Esperantina é uma cidade que está no centro de uma região muito populosa e que tem uma demanda grande pelo ensino superior, especialmente ensino público de qualidade como é o da UFPE. Então acho que é uma conquista grande da população a chegada da UFPE naquela cidade para atender a demanda daquela região. Os projetos pedagógicos que foram aprovados pelo Conselho de Ensino e Persistência, o CPEX, agora serão submetidos ao Conselho Universitário. Ao mesmo tempo, nós vamos ter um primeiro contato com o MEC para tratar da viabilização de aprovação desse projeto pelo MEC e temos o apoio da bancada federal. A Assembleia Legislativa, por meio do presidente da casa, deputado Temisto Clisfilho, esteve à frente das negociações junto com o reitor da UFPE e visitou várias vezes o município de Esperantina para saber as prioridades da população no que diz respeito ao ensino superior. O deputado nos procurou já algumas vezes, ele é um entusiasta desse projeto e nos levou até Esperantina para que nós tivéssemos uma audiência pública lá na Câmara Municipal com a comunidade. Nós ouvimos a comunidade de Esperantina e região para definirmos os custos que seriam ofertados. Ele também está à frente no sentido de intermediar junto à bancada federal a liberação, a alocação de emendas para viabilizar os recursos necessários para a implantação desse campo. O presidente da Assembleia Legislativa e a bancada federal, Piauiense, se reúnem hoje em Brasília com o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, para tratar sobre a implantação dos campos da UFPE nas cidades de Esperantina e Oeiras. Está tramitando na Assembleia Legislativa do Piauí o projeto de lei que prevê a redução de mais de 60% das taxas do Detran. Quem é proprietário de veículo automotor pode terminar o ano com uma boa notícia. É que o governo do estado pretende reduzir as taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito, Detran. O projeto já foi enviado à Assembleia Legislativa. O governador achou por bem fazer um levantamento, o Detran fez esse levantamento e vai reduzir consideravelmente esses valores, seja na questão da expedição de carteira da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, seja da mudança de propriedade de veículo, seja as outras taxas que são cobradas pelo Detran, então a redução é grande, então é significativa para que realmente a população tenha esse alívio com relação a esse tributo. Com a aprovação do projeto, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, por exemplo, passa de R$ 136,80 para R$ 96,00. Já a regravação do chassi passa de R$ 201,60 para R$ 79,02. Os valores têm como parâmetro a unidade fiscal de referência, a UFR, hoje equivalente a R$ 2,40. Como qualquer redução de impostos, taxas e contribuições de qualquer natureza são muito bem-vindas, os cidadãos opinaram sobre a iniciativa do governo do Estado. Quase todo ano gasto aqui, né? É, todo ano tenho de gastar aqui. Hoje mesmo eu estou gastando aí para poder pagar a placa da moto, uma multa que ela pegou. Diminui um pouco o peso no bolso, né? É, com certeza, diminui sim. O povo é merecedor de taxas mais baixas e de vida melhor. Nós ficamos por aqui. Continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual. Em Floriano, você nos assiste pelo canal 44. Até a próxima. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.